O Facebook anunciou nesta quarta-feira a compra do serviço de mensagens instantâneas para smartphones WhatsApp por mais de 16 bilhões de dólares em dinheiro e ações. Em um comunicado, o Facebook destacou que tem a missão compartilhada com o WhatsApp de oferecer maior conectividade ao mundo ao fornecer serviços básicos de internet de forma acessível e eficiente. A novidade representa a mais nova empreitada da rede social, que completou uma década este mês para se expandir globalmente, mesmo com mais de 1,19 bilhão de usuários. O criador e diretor executivo do Facebook Mark Zuckerberg soma uma fortuna estimada em 29,7 bilhões de dólares.